E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe esse dia pra você, né? Que Deus possa abençoar, que as coisas dêem certo na sua vida Tenha calma, paciência, né? Confie em Deus que tá tudo certo Pessoal, eu tô aqui, ó Bem pertinho da cidade aqui, ó Bem pertinho, no fundo aqui, né? Numa matinha que tem aqui, que eu armo aqui, né? Tem uísca de mirim aqui também armada Então eu vou tá dando uma olhada, né? Pra ver se tem alguma surpresa aqui pra nós também, né? Tem uísca de jatai também Então acompanha aí, pessoal Tem que repassar os atrativos, né? Que essa é a grande questão pra captura, né? Então vamos pro vídeo aí, pessoal Vamos ver Pessoal, eu tô chegando na primeira isca minha Ó como é que tá lá pra lá, ó Na primeira isca minha aqui Vamos ver, né? Opa, deixa eu ver Vamos analisar aqui Ué Tem alguma coisa aqui, ó Né? Tem uma jataizinha voando aqui, ó Mas Vou falar uma coisa pra vocês Não tá com cara de Daquela cera ser de jatai, viu? Não tá com cara de ser jatai, não Eu tenho quase certeza que não é jatai, né? Ó Alguma outra abelha deve ter Entrado aqui, né? Agora não sei se é uma abelha solitária, né? A jataizinha tá aqui, ó Né? Essa isca aqui é uma isca de mirim, né? Alguma abelha deve estar por aqui Eu não sei o que que é, né? Deixa eu dar uma olhadinha É Não é Pode ser uma abelha solitária, mas acho que não Vamos aguardar, né? Vamos deixar aí Alguma coisa tá chegando aí Vamos ver, né? O que vai ser Se é alguma outra abelha Né? Se a jatai vai tomar conta aqui Mas tem alguma coisa chegando aí, pessoal Ó Vamos aguardar, né? Não adianta eu ficar mexendo agora E nem repassar atrativo também Quando tá assim, ó É bom não ficar repassando atrativo Porque vai que tá chegando alguma coisa Vai atrapalhar, né? Com o cheiro do álcool Acaba atrapalhando Então vamos pras outras aí Então tem alguma coisa chegando aí Vamos ver o que que é, né? Bom, pessoal Minha outra isca tá aqui, ó Uma coisa que eu vou falar pra vocês, ó Eu não concedo vocês Opa É Vocês armarem uma árvore fina assim Por que que eu armei aqui? Porque as outras árvores grossas Tá muito na beira do caminho Então dá pra ver, né? Mas procura uma árvore grossa Você viu que a outra lá é grossa? Ajuda demais, viu? Ó Nada, né? Agora eu repasso os atrativos nela aqui Então vocês procuram armar Numa árvore grossa que é bem melhor Vou repassar esses atrativos, né? Eu nem tô armando muito isca mais, pessoal Porque já tá chegando muito perto do frio Depois Aí pega Fica na época do frio Já precisa pegar E elas ficarem no frio na época Dá um frio igual o ano passado E elas ficarem na isca É fatal pra morrer, né? Deixa eu passar aqui nessa isca, pessoal Mirim também, viu? Pessoal Acabei de repassar uma ali, ó Também, né? Mas não tinha nada não Mas é assim, né? O que tá quebrando eu Esse atrativo meu de mirim Ele não tá ainda curtido, sabe? Então... E se eu esperar agora É só depois do frio Então eu tô tentando fazer assim mesmo, né? Mas... Ué, onde que tá a outra isca? Tô meio perdido aqui Deixa eu achar a outra isca por aqui, né? Então é o que tá... Tá pesando, né? Mas se não Se tivesse armando de mirim aqui De mirim Já tá aí aqui Eu tinha pegado um monte já Eu armei também Tem lá pra baixo Mas... Tinha pegado mais Mas como o atrativo não tá curtido É... Atrapalha um pouco Deixa eu achar a isca aqui E depois eu volto Tá aqui do lado, né? Tá aqui do lado Tá muito na vista, né? Aqui, ó Mais um Vamos ver se... É o mirim também, né? De mirim Deixa eu ver, gente Ó, nada Nem por isso eu vou desistir, né? Tá numa árvore boa e tal Agora eu vou repassar o atrativo É assim, gente E agora Essa época agora Tá se aproximando Da época do... Do outono, né? Tal Então eu senti que já tá um pouco mais Seguros o enxame Tá soltando ainda Tem coisa acontecendo lá em casa Que eu vou estar mostrando pra vocês Mas já tá um pouquinho diferente Deixa eu repassar o atrativo Nessa isquinha aqui Gente Eu vou aproveitar Ver uma Mas que já tá aí Que eu larguei aqui Né? Tá pega, né? Tava pega, né? Então eu vou dar uma olhadinha, né? A gente tem que tá revisando Vocês têm visto aí no vídeo, ó Ó lá Tambor também Eita, Brasil, hein? Também tá num jeito ruim aqui, né? Mas Vamos ver como é que tá aqui Tambor isso Tambor não Tá esquisito Parece que até bateu Ah, caiu um gás em cima Tá ali Mas é ruim isso aí, ó Vira os discos Tá vendo? Por que tem que ficar vendo? Deixa eu ajeitar aqui, pessoal Vamos ver Já vou mostrar pra vocês Pera aí Eu bati aqui, ó Elas voam aqui, né? Deixa eu ver Só se tá Tá tudo certo aqui Rapaz, tá pesado, hein? Tá boa de peso Essa Essa abelha aqui, viu? Tô ajeitando ela aqui Nossa Ela vai Ficar numa posição aqui Brava Deixa eu tentar ajeitar Porque Se não Tá boa de peso Ó, eu tô Eu não sei não Mas eu tô achando Que essa abelha aqui Ela já tem o tempo De levar ela embora Também, ó Ela tá fortinha, tá? Apesar dos contatempo, né? Ela tá bonitinha Às vezes Quando eu armo assim, ó Sem aquela boquinha Mas o certo é Colocar a boquinha de garrafa, viu? Ajuda muito, ó Deixa eu ajeitar ela certinha Porque aí Senão ela vai cair de novo Gente, eu tirei ela daqui Porque não tinha condições Eu não tenho nenhum arame Aqui na hora, né? E coloquei ela aqui, ó Certo? Não tem problema você mudar Igual ela já tá pega Faz tempo Ela vai arrodeando um pouco aqui Vai se perder um pouco Mas elas vai achar o lugar Entendeu? Porque é pertinho Mas se tá pegando Tipo, aí já não posso mudar Mas como ela já tá pega Faz tempo Não tem problema, não Coreia aqui Mais ou menos Com essa forquilha aqui, ó Não vai cair, não Tá firme Certo, ó Só até eu vim buscar Provavelmente eu já posso Vim buscar essa abelha aí Tá bem pesadinha, viu? Tá vendo por que tem que vir? Direto acontece isso, né? Com as iscas Mesmo as amarradas também Mesma coisa Ela tava bem certinha aqui, ó Caiu algum tronco Alguma coisa Afundou ela Deixa eu ir pra Mais uma isca ali na frente, pessoal Vamos lá, gente Volta A bitela da árvore, né? Essas árvores aqui É muito boas pra armar, viu? Eu sempre insisto com vocês Arme árvore grossa, viu? Que é lugar que Você vai procurar lugar Ai, meu Deus do céu Olha ali Mas tá lotado Ah, olha lá Olha aqui, gente Na isca da Mirim, ó Jataizinha de monte Aqui, ó Aí, gente, ó Ei, dona Jataizinha, hein? Não perdeu tempo não, olha Tá vendo? O que eu falo? Olha aí, gente Olha o chame que tá Que lotado Nossa, ela Jataizinha miúda Né? Bem miudinha mesmo Mas ela já tá aí, sim Ó Olha aqui o galho, ó Olha isso aqui, ó Olha quanta Nossa, essa isca aqui é pequena Se for ver, hein? Pra esse tamanho de enxame É um litro Nossa Olha aí, hein? Faz tempo que eu não vejo Um enxame assim, viu? Ó Tudo aqui, ó Nas folhas, ó Ó Olha aqui esse galho Fora que tá lá dentro já, né? Tá rodeando aqui, ó Nossa, que é um mega enxame aqui, viu? Mega enxame, ó Nossa Aí pegou na 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 da Mirim, ó Até aqui, né? A dona Jataizinha Nossa, mas esse enxame é muito grande Pra essa isca aqui Até vai ficar, né? Olha aí Gente, então aí, ó Tá vendo, ó, pessoal? Tá pegando ainda Nossa, mas olha aqui Olha esse Olha o galho aqui, gente Ó Olha aqui Aí, não foca, né? Lotado Lotado aqui, ó Lotado Lotado Olha aqui Azar Olha aqui, ó Nossa, quanta abelha, ó Nem naquelas de dois litros Eu não Eu não pego assim tanto Faz Olha Realmente Um senhor do enxame, viu? E justo na de um litro Pode pegar, né? Tá vendo, gente? Ó, árvore grossa Eu sempre falo pra vocês, ó Realmente, ó Que enxame Muito lindo, viu? E ainda vou ver mais uma isca Que tá aqui perto, ó Então aí, pessoal, ó Tá vendo? Que enxame bonito, né? Muito bonito Esse enxame é um É um enxame que, com certeza, né? Vai produzir muito mel, né? Vamos deixar elas aí, ó Ó Que coisa mais linda Ó Lotado, ó Aí, pessoal Então é isso aí, pessoal, ó Mais uma captura Com sucesso Muito bonita, né? Captura muito forte Aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vim conferir essas poucas iscas Que eu tenho aqui, bem pertinho, né? Tá vendo, ó Surpresa na isca da mirinzinha Na isca menor Pegou um enxame Super populoso, né? Surpreendente esse enxame, né? Então, pessoal, ó Passei várias vezes atrativo aqui, ó Não tinha pegado Então não pode Ah 15 dias Já achar que não pegou Não é assim, não Essa isca aqui tem mais de 15 dias Aqui, ó Tá vendo? Pegou um grande enxame Então O negócio é repassar aí E acreditar que pega Tem que acreditar Ter fé também Que pega E pega sim, viu? Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam do conteúdo do canal Pessoal, se inscreve aí, ó Não custa nada, né? Só apertar lá Aperta o sininho também Pra tá recebendo as notificações, né? Confere se o sininho tá apertado Pra tá recebendo as notificações Pessoal Deixe seu like aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fica com Deus Fica com Deus E se inscreve aí Legenda Adriana Zanotto